Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu preparei nesse vídeo para vocês um conteúdo atualizado e bem resumido de todos os conteúdos que você precisa ficar por dentro para ser aprovado no seu exame. Infelizmente, muitos candidatos fazem apenas simulados e não têm conhecimento da matéria. Então eu resolvi fazer esse conteúdo de forma bem resumida para que você conheça tudo o que você precisa sobre as matérias para ter sucesso na sua prova. Então pause o vídeo, pegue caneta e papel e vamos ao resumo das atividades. Antes, nós vamos ver quais são os assuntos que nós vamos falar nesse vídeo. Olha só, legislação, no caso nós vamos ver sistema nacional de trânsito, documentos do veículo, documentos do condutor, categorias de habilitação e classificação dos veículos. Aqui na direção defensiva, direção preventiva e corretiva, fundamentos, automatismos, leis da física, condições adversas. Nas penalidades, infrações, penalidades, medidas administrativas. Na sinalização, classificação da sinalização de trânsito, as cores, formatos, cores na sinalização horizontal, gestos e apitos. Primeiro socorro, nós vamos ver sinalização do local do acidente, análise primária, análise secundária e o que não fazer diante de um acidente. Nas regras de circulação, vamos ver, regras de preferência, prioridade, deslocamento lateral e classificação das vias. E por último, mecânica, sistemas do veículo e peças do motor e funcionamento do motor, ok? Então vamos lá, vamos começar pela legislação de trânsito. Veja bem, o Sistema Nacional de Trânsito é composto por o SNT. Ele é composto por órgãos normativos, executivos e fiscalizadores. No caso, o CONTRAN e o CETRAN são órgãos normativos. O CONTRAN é o Conselho Nacional de Trânsito, o CETRAN é o Conselho Estadual de Trânsito e o CONTRANDIF é o Conselho de Trânsito do Distrito Federal. Então veja bem, CONTRAN, CETRAN e CONTRANDIF são órgãos normativos do Sistema Nacional de Trânsito. Anote aí no seu caderno. Você começa com a letra C de Conselho e é órgão normativo. A SENATRAN, Secretaria Nacional de Trânsito, é o órgão máximo executivo do Sistema Nacional de Trânsito. O DETRAN ou os DETRANs também são órgãos executivos, no caso, órgãos executivos dos estados. Aqui embaixo nós temos os órgãos executivos municipais, no caso, a Prefeitura é um órgão executivo municipal, órgãos executivos rodoviários, como o DENIT e o DR, Polícia Rodoviária Federal é um órgão fiscalizador, e Polícias Militares Estaduais e do Distrito Federal, e também as guardas municipais. Vamos lá, continuando. Documentos do veículo. O veículo tem dois documentos. O CRV, que é o Certificado de Registro do Veículo, conhecido como Compra e Venda do Carro. Temos o CRLV, que é o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo, que é um documento de porte obrigatório. No caso, o veículo só tem esses dois documentos. Documentos do Condutor e Candidato. Vamos lá, começar pelo documento do candidato, que é a LADV, que é a Licença de Aprendizagem de Direção Veicular. Esse documento aqui, o candidato, ele recebe quando ele for aprovado na legislação de trânsito e serve para fazer aula com o instrutor credenciado. A ACC é a Autorização para Conduzir Ciclomotor. Ciclomotor é um veículo até 50 cilindradas, que são as conhecidas cinquentinhas. Então, a ACC serve para esses veículos. A PPD é a primeira habilitação, é a que você recebe após ser aprovado no exame prático de direção veicular. Aí você vai receber a primeira carteira, ou a carteira provisória, que é a PPD, Permissão para Dirigir. A CNH vem depois da PPD, que é a Carteira Nacional de Habilitação. A CNH tem três prazos de validade diferentes, que pode ser 10, 5 e 3. Idade, 49, 69 e 70. Então, nós temos aqui já um esquema. A cada 10 anos, para condutores que tenham até 49 anos. A cada 5 anos, para condutores que tenham entre 49 e 69 anos. E a cada 3 anos, para condutores que completem 70 anos em diante. Classificação dos veículos. Os veículos se classificam de três formas. Tração, espécie e categoria. A tração diz respeito à força, ou que impulsiona o veículo. Pode ser automotor, elétrico, por exemplo. No caso da espécie, é a finalidade do veículo. Para que esse veículo foi feito? Por exemplo, ele foi feito para transportar passageiro. Então, ele é um veículo de passageiro. Quanto à espécie. Ou ele foi feito para transportar carga. Então, ele é um veículo de carga. Quanto à espécie. E por último, a categoria. É a destinação. É quem utiliza esse veículo. Por último, as categorias de habilitação. Que são cinco. Categoria A, categoria B, C, D e E. No caso da categoria A, ela te permite conduzir veículos de duas ou três rodas. Pode ser uma motocicleta, uma motoneta, um ciclomotor ou ainda um triciclo. No caso da categoria B, veículo de até oito passageiros e até 3.500 quilos de peso bruto total. O condutor habilitado na categoria B só pode levar no máximo oito passageiros, excluído o condutor. E o veículo também com limite por via de regra de 3.500 quilos de peso bruto total. Existe exceção. Categoria C, veículo até oito passageiros igual a categoria B. E o limite, no caso da categoria C, é mais do que da categoria B. No caso da categoria C, até 6.000 quilos se o veículo for articulado. A categoria D te permite conduzir veículo que tenha mais de oito lugares para passageiros. Isso a diferença entre a categoria D e as outras categorias anteriores. Você pode levar mais pessoas na categoria D. Inclusive, os veículos de transporte de passageiros são conduzidos na categoria D, como ônibus, micro-ônibus e vans. A categoria E, ela te permite conduzir veículos articulados que tenham mais de 6.000 quilos de peso bruto total. Então, aqui nesse slide, nós vimos as informações mais importantes sobre a legislação de trânsito. É importante que você conheça todas essas informações e anote aí no seu caderno. Vamos agora para a direção defensiva. No caso da direção defensiva, vamos começar pelo fundamento. Os fundamentos da direção defensiva são Conhecimento, habilidade, atenção, previsão e decisão, que é o conhecido CHAPD, C-H-A-P-D. Conhecimento, habilidade, atenção, previsão e decisão devem ser adotados pelo condutor defensivo. Automatismos, o que é? Automatismos é tudo que você faz de forma automática e inconsciente, podendo ser seguro ou inseguro, correto ou incorreto. No caso dos automatismos corretos no trânsito são Usar o cinto de segurança, respeitar os semáforos, sinalizar as mudanças de marchas, fazem parte dos automatismos corretos. Automatismos incorretos, o que você não deve fazer no trânsito? Usar o celular ao dirigir, não parar em sinais de pare, Ignorar limites de velocidade são automatismos incorretos. Direção preventiva e corretiva. A direção preventiva é a que deve ser adotada no trânsito e a direção corretiva é a que não deve ser adotada no trânsito. É importante e esses assuntos caem bastante na prova do DETRAN. Então a preventiva é de prevenção, deve ser adotada. A corretiva é de correção, não deve ser adotada. Se o condutor está tendo que corrigir uma situação, é porque ele não conseguiu prever essa situação. Então o ideal é que ele preveja a situação. Por isso a preventiva é melhor do que a corretiva. Leis da física, nós temos a aderência, a derrapagem, a força centrífuga, a força centrípeta e a transferência de massa. No caso da aderência, o contato do pneu com o solo. A aderência vai variar conforme a velocidade. Maior velocidade, menor aderência. Derrapagem é quando o pneu se arrasta no asfalto devido à alta velocidade e à frenagem correta. Força centrífuga é a força que tende a levar o veículo para fora da curva. Força centrípeta é a que faz com que o veículo permaneça no centro da curva, podendo algumas vezes até levar o veículo muito para o centro da curva, provocando um acidente. Tanto a centrífuga quanto a centrípeta podem provocar acidentes. Transferência de massa é o mesmo que troca de peso. Quando você acelera, você transfere o peso para a traseira. Quando você desacelera, você transfere o peso para a dianteira. Então transferência de massa é troca de peso entre o eixo da frente e o eixo de trás do veículo. Condições adversas. Condições adversas são condições perigosas que podem ocasionar um acidente. Então é importante conhecer todas. Vamos lá. Condições adversas de passageiro. Pode ser o próprio passageiro dentro do carro. Pode provocar um acidente, uma criança, uma pessoa idosa dentro do veículo. Requerem mais cuidados por parte do condutor. Condições adversas de carga. Excesso de carga também pode provocar acidente. Se a carga não estiver bem presa no veículo. Condições adversas de luz. Pode ter muita luz e causar o ofuscamento. Ou ter pouca luz e ter escuridão. E o condutor não conseguir enxergar direito. Então condição adversa de luz. Pode ter muita ou pouca luz. Condição adversa de tempo. Pode ser chuva, neblina, nevoeiro, cerração. Pode ser à noite. Condições adversas de via. Pode ser via com buraco. Pista molhada. Falta de sinalização. Condições adversas de trânsito. Trânsito congestionado. Condições adversas do veículo. O veículo pode não estar em boas condições de estado de funcionamento. Então pode provocar um acidente. Pneu careca. Condições adversas do condutor. Condutor cansado, com sono, alcoolizado. Pode ser também uma condição adversa do condutor. Vimos aqui então as informações mais importantes sobre direção defensiva. Que você precisa saber. Sobre penalidades de trânsito. Infrações de trânsito. O que é uma infração de trânsito? É uma desobediência às regras de trânsito. Como excesso de velocidade. Avançar sinal vermelho. Estacionar em local proibido. Ultrapassar em local proibido. Uso de celular ao volante. Dirigir sob efeito de álcool. Não usar o cinto de segurança. Transitar pela contramão. Dirigir sem habilitação. Não respeitar a faixa de pedestre. Então, eu exemplifiquei com algumas situações de desobediência às regras que são consideradas infrações de trânsito. Existem muitas outras. Penalidade. O que é? A penalidade é a punição ou o castigo que vai ser aplicado a esse condutor que não respeitou as normas de trânsito. Por exemplo, multa é o valor que ele vai pagar. A advertência por escrito que vai ser aplicada em infrações leves ou médias desde que o condutor não seja reincidente. Também, advertência por escrito é uma penalidade. A suspensão do direito de dirigir. O condutor ficará temporariamente sem poder conduzir um veículo. A cassação da PPD ou a cassação da CNH, que é a perda definitiva do documento de habilitação. O condutor terá que reiniciar todo o processo outra vez, no caso da cassação da CNH ou da cassação da PPD. E o curso de reciclagem. Esse curso de reciclagem serve para condutores infratores. Então, essas aqui são as penalidades. E penalidade é punição ou castigo. Multa, advertência por escrito, suspensão do direito de dirigir, cassação da PPD, cassação da CNH e curso de reciclagem. Medidas administrativas. As medidas administrativas são complementares às penalidades, que são retenção do veículo. O veículo fica no local. Remoção do veículo. O veículo será levado para o pátio, no caso da remoção. Recolhimento de documentos. Pode ser de habilitação ou pode ser do veículo, documento do próprio veículo. Recolhimento de animais. E transbordo do excesso de carga. Todas aqui são medidas administrativas. O transbordo do excesso de carga acontece quando o veículo está com excesso de carga e você precisa tirar esse excesso e levar para outro veículo. É chamado de transbordo do excesso de carga. Natureza das infrações. Elas podem ser gravíssimas, grave, média ou leve. No caso da infração gravíssima, ela soma sete pontos no prontuário do condutor. A infração grave, cinco pontos. A infração média, quatro pontos. E a infração leve, três pontos. Essas informações aqui são básicas sobre as penalidades que você também precisa ficar por dentro. Sinalização de trânsito. Como se classificam? Elas se classificam em verticais, horizontais, dispositivos auxiliares, dispositivos luminosos, no caso os semáforos, sinais sonoros e sinais gestuais. Ok? Prosseguindo. Significado das cores na sinalização vertical. No caso da sinalização vertical, se utiliza de placas. Quais são as cores? Nas placas de regulamentação, a cor vermelha e branca é utilizada na sinalização de regulamentação, como proibido estacionar, permitido estacionar, a placa de pare, vira esquerda, vira direita, são placas de regulamentação, que passam mensagem de ordem. A cor utilizada é vermelha e branca. As cores das placas de advertência são amarelas e pretas. Elas passam informações de situações de perigo à frente. Sinalização de obra se utiliza da cor laranja. Identificação azul e branca. Orientação de destino, verde e branca. E serviços auxiliares também utiliza a cor branca e azul. Anote essas informações aí no seu caderno sobre as cores, porque também cai na prova do DETRAN. Significado das cores na sinalização horizontal. Nós vimos o significado das cores na sinalização vertical, que são as placas. Agora nós vamos ver o significado das cores no chão. A sinalização horizontal é feita no chão. A cor amarela no chão, ela indica sentidos opostos e proíbe o estacionamento. Então, quando você encontrar uma faixa amarela no chão, ela está te falando que aquela via é de sentidos opostos e que ali também é proibido estacionar caso essa faixa esteja na lateral. A cor vermelha, utilizada no chão, ela pode ser utilizada em ciclovia, hospital, farmácia e cruz. A cor branca, ela indica sentido único e permite o estacionamento diferente da cor amarela. A cor azul, estacionamento especial. E a cor preta, contraste. Então, vimos aqui as cores na sinalização horizontal. Apitos do guarda, um silvo breve, siga. Dois silvos breves, pare. E um silvo longo, diminua. São os apitos do guarda. E aqui nós temos a sinalização também feita pelos agentes de trânsito. Se o agente de trânsito estiver com o braço na posição vertical, com a palma da mão virada para trás, ele está falando que é para você seguir com o veículo. Neste caso, ele vai usar um silvo breve. Se o agente também estiver com o braço na posição vertical, mas com a palma da mão virada para frente, é sinal que você deve parar o seu veículo. E ele vai utilizar, neste caso, dois silvos breves. E se o agente estiver com o braço movimentando, é sinal que você deverá reduzir a velocidade. Então, ele utilizará um silvo longo nesse caso, ok? Vimos aqui, então, as informações mais importantes sobre a sinalização de trânsito. Primeiro socorro, sequência das ações. Primeira coisa que você deve fazer é manter a calma. Segundo, garantir a segurança do local do acidente, verificar as situações das vítimas e pedir socorro profissional. Exatamente nessa ordem. Sinalização do local. Como deve ser feita essa sinalização no local do acidente? Primeiro, numa via de trânsito rápido, você vai contar 80 passos largos para iniciar a sinalização. Se for uma via arterial, você vai contar 60 passos largos para iniciar a sinalização. Se for uma via coletora, 40 passos largos para iniciar a sinalização. E se for uma via local, 30 passos largos para iniciar a sinalização. Lembrando que essa distância pode variar conforme condições adversas, como chuva, se for à noite, essa distância deve ser dobrada. Se o condutor encontrar uma curva, ele deve parar a contagem, caminhar até o final da curva e reiniciar a contagem novamente. Mas por via de regra, essas aí são as formas de sinalização nas vias. Análise primária. O que você deve observar? Análise primária é a primeira análise que você vai fazer do acidentado. Primeira coisa que você deve observar no acidentado é respiração, pulsação e temperatura. É o mais importante, que são os sinais vitais. Já na análise secundária, você vai observar ferimentos aparentes. Analise a área da cabeça. Verifique os membros, tanto superiores quanto inferiores. Verifique o tórax e abdômen. Verifique fraturas e queimaduras. Então, neste caso, é observação da análise secundária, esses procedimentos. O que você não deve fazer no caso de acidente, você não deve fazer também com o acidentado. Primeiro, não movimente a vítima, não retire o capacete, não aplique torniquete, não remova a vítima. E tem mais uma também que não está aqui, é que você não pode dar nenhum tipo de alimento à vítima, seja líquido ou sólido. Então, não movimente a vítima, não retire o capacete, não aplique torniquete e não remova a vítima. Normas de circulação e conduta. O que você precisa saber? Vamos lá. Preferência nos cruzamentos. Primeiro, o que vier à direita terá preferência em um cruzamento não sinalizado, em cruzamento não sinalizado, a preferência do veículo que vier à direita. Ainda, o que estiver circulando na rodovia. O veículo que estiver na rodovia terá preferência sobre os demais veículos. O veículo que estiver na rotatória terá preferência sobre o veículo que irá entrar na rotatória. O veículo que se desloca sobre trilho, ele também terá preferência, no caso, os trens ou o metrô. Então, todos esses veículos aí, eles terão preferência nessas situações que são quatro. Cruzamento não sinalizado, rodovia, rotatória e os veículos que se deslocam sobre trilhos. Prioridade de passagem é diferente de preferência de passagem. Quem tem prioridade de passagem? As ambulâncias, bombeiros, polícia e veículos precedidos de batedores. Deslocamento lateral. O que é? É a transposição de faixas. Quando você faz troca de faixa, é considerado um deslocamento lateral porque você desloca de um lado para o outro. Conversões à direita e à esquerda também são considerados deslocamentos laterais, retorno e ultrapassagens. Então, são essas situações de deslocamento lateral. Transposição de faixas, conversões à esquerda e à direita, retorno e ultrapassagens. Classificação das vias públicas. Elas se classificam em urbanas e rurais. As vias urbanas são quatro. Via de trânsito rápido, via arterial, via coletora e via local. Lembrando as velocidades de cada uma delas. Via de trânsito rápido, velocidade máxima 80 km. Via arterial, velocidade máxima 60 km. Via coletora, velocidade máxima 40 km. E via local, velocidade máxima 30 km. Vias rurais são as vias que ficam fora da cidade. São rodovias e estradas. A rodovia pode variar de velocidade conforme o veículo e conforme a rodovia. Se for uma rodovia de pista simples, a velocidade máxima é 100 km por hora. Se for uma rodovia de pista dupla, a velocidade máxima é 110 km por hora. Independente da rodovia, ônibus e caminhões só podem com velocidade máxima de 90 km por hora. E no caso das estradas, que também são vias rurais, elas são vias rurais sem asfalto ou não pavimentadas. Essa é a diferença de uma rodovia para uma estrada. Prosseguindo, mecânica. Sistemas do veículo. O veículo, ele possui vários sistemas e cada sistema tem a sua função. Sistema de alimentação. Ele fornece o combustível para o funcionamento do motor. Sistema de lubrificação. Ele lubrifica as peças móveis do motor através do óleo lubrificante. O sistema de transmissão. Ele transmite a força do motor para as rodas. O sistema de suspensão. É responsável pelo conforto e estabilidade do veículo. O sistema de direção. É responsável por dar direção ao veículo. O sistema de freio. É responsável por reduzir ou parar o veículo. E por último, o sistema de escapamento. é responsável por pegar a queima do motor e levar para fora do veículo. Peças do motor. O motor, ele é composto por peças fixas e peças móveis. As peças fixas são cabeçote, bloco e cárter e cilindros. Existem outras peças fixas. Mas, aqui nós temos as mais importantes. Então, cabeçote, bloco, cárter e cilindro são peças fixas do motor. E as peças móveis são pistão, biela e árvore de marne, manivela. Pistão, biela e árvore de manivela. Tempos do motor. O motor, ele funciona com quatro tempos, que são admissão, compressão, combustão e escape. Admite a mistura no primeiro tempo, comprime a mistura no segundo tempo, explode a mistura no terceiro tempo, que é a explosão, e escape, libera a mistura no último tempo. Então, nós vimos aqui todas as informações mais importantes que você precisa saber para ser aprovado no seu exame. É importante que você veja esse vídeo mais de uma vez para que você grave todas essas informações que são bastante básicas. Aqui é o arroz com feijão que você precisa para ser aprovado no seu exame. O candidato que não souber essas informações básicas, ele ainda não deve ir fazer o seu exame. então compartilhe com aquele seu amigo que está no processo de habilitação que precisa aprender mais sobre a matéria e não se esqueça você de se inscrever aqui no canal e ativar o sino de notificações porque aqui você vai encontrar tudo o que você precisa para ter sucesso na sua carteira de habilitação. Obrigado por ficar até aqui e te aguardo no próximo vídeo.